Oi turma, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre psoríase, como se fosse uma continuação da nossa aula de dermatite. Então, talvez vocês estejam tendo essas duas aulas no mesmo dia. Coloquei essas duas aulas propositalmente, próximas, porque são doenças muito parecidas. Então, há uma confusão no diagnóstico de ambas as doenças justamente por causa do aspecto clínico e também pela falta de diagnóstico. Então, a gente não tem um diagnóstico específico para dermatites, para psoríase a gente até tem, mas não são todos os médicos que utilizam desses diagnósticos, são diagnósticos laboratoriais, e nem são todos os que utilizam esse diagnóstico para fazer a comparação entre uma e outra, para realmente chegar num diagnóstico concreto. Então, vamos lá. O que é a psoríase? A psoríase é uma dermatose crônica, inflamatória, ou seja, a pessoa vai ficar com aquela dermatose para o resto da vida dela, ela sempre vai viver com a psoríase, a não ser que ela faça o controle, tratamento. Existem tratamentos à base de anti-inflamatórios, por ser uma inflamação, é o principal medicamento que é utilizado. Ela é caracterizada por erupções eritematosas e descamativas. Muita gente acredita que a psoríase é contagiosa, entretanto, ela não tem, ela não é contagiosa. Pelo contrário, ela é uma doença, muitas vezes, que não tem a presença de micro-organismos, porque naquele local o nosso organismo começa a produzir citocinas antimicrobianas. Então, a psoríase é considerada uma lesão esterilizada, uma lesão séptica, uma lesão asséptica. Então, é uma característica bem comum. Acomete ambos os sexos por volta da terceira ou quarta década de vida, ali a partir dos 30 anos de idade. A dermatite também, que a gente viu na aula anterior. Então, também por esse motivo que se tem a confusão entre os diagnósticos. Sua causa ainda não foi descoberta, mas principalmente tem uma causa emocional, um fundo emocional e uma predisposição genética. A predisposição genética é bem forte na psoríase. E o que ocorre? Uma queratinização anormal de regiões específicas. Olha só, os gatilhos para a doença entrar em atividade são muito diversos, desde estresse, traumas físicos, fumo, infecções, banhos longos e quentes e usos de algumas medicações, como o lítio. Então, a gente tem até algumas causas que podem ser colocadas juntamente com a doença. Entretanto, a maioria das pessoas não tem uma causa concreta. Aqui a gente tem a representação de uma pele normal, health skin, ou seja, uma pele saudável. A gente observa que temos as camadas epiderme, derme e hipoderme. A epiderme aqui está muito bem inteira, ela está fluente aqui. Então, aqui a gente tem uma camada de queratina, os queratinócitos aqui, a camada córnea. Lembrando, os queratinócitos se transformam em corneócitos ali na camada córnea. A gente tem uma pele muito lisa. Só que, quem tem a psoríase, olha o que acontece, gente. Se formam placas que se removem. Então, tem uma alta proliferação de células, principalmente dos queratinócitos. E essas placas que se liberam, elas fazem com que a parte que descamou fique vermelha e inflamada. E é isso que se observa, as placas vermelhas são devido à saída dessas placas aqui da região da epiderme. Vamos entender um pouquinho o que acontece. Então, aqui, olha, a primeira coisa, aumento de células imunológicas. Então, essas células começam a se proliferar. Com isso, elas começam a causar uma reação de autoimunidade nas nossas células da derme. Então, começa a formar uma inflamação, um edema, uma vermelhidão e uma inflamação. Depois, ocorre a dilatação dos vasos na derme. Então, além das células estarem se proliferando, ocorre também a dilatação dos vasos sanguíneos. Depois, lá na parte superficial, tem as consequências visuais, visíveis. E aqui, a paraqueratose, ou seja, a presença de células com núcleo na superfície da pele. Ocorre o agravamento da inflamação. Essas placas começam a se formar. E, além da parte avermelhada, a gente tem também as placas esbranquiçadas se soltando. Certo? Grande quantidade de queratina. E a psoríase, ela atinge cerca de 3 milhões de pessoas no Brasil. E vocês acham que todo mundo está diagnosticado, todo mundo sabe que é psoríase? Não. A grande parte das pessoas não sabe que tem psoríase. Tem essas lesões. Muita gente tem preconceito, acha que é contagioso. É uma lesão que não é bonita. Ela é muito chocante, muitas vezes, dependendo da região. E muitas pessoas têm preconceito com ela, tá? Não entende a causa, não sabe o que é e também não quer resolver. Perfil do paciente com psoríase. Então, proporção do corpo atingida. Até 10% das pessoas têm 50% do corpo... Quer dizer, 50% das pessoas, desculpa, têm até 10% do corpo atingido. Uma quantidade pequena, né? 10%. E, olha só, até 100% do corpo atingido. Ou seja, o corpo todo, só 7% dos pacientes, né? 13% não responderam à pesquisa. Os locais atingidos. Primeiro lugar, as pernas. Depois, os braços. O couro cabeludo. O tronco, as unhas. Piora com o estresse? Isso aqui é bem interessante. Sempre. Então, a maioria das pessoas sempre tem as lesões psoriáticas relacionadas ao estresse. Satisfação com o medicamento. 68% das pessoas estão insatisfeitas. A maioria das doenças que a gente não entende a causa, não sabe a causa, é difícil de você ter um medicamento que vá atuar diretamente na causa do problema, né? Muitas vezes a gente controla os sintomas, principalmente da psoríase, das dermatites também. A gente controla os sintomas e algumas das causas que a gente conhece. Entretanto, não temos medicamentos específicos para essas doenças, tá? Então, o nosso processo normal de renovação da pele ocorre por volta de 28 dias. Então, esse é o processo normal, né? Em toda a nossa pele, esse é o que ocorre. Entretanto, pessoas que têm a pele lesionada pela psoríase, a renovação ocorre entre 3 e 4 dias. Então, é muito rápido, né? A pele se renova, se renova, se renova. E com isso, vai acontecendo a aglomeração das células, a proliferação excessiva. E por isso que a pele começa a descamar, tá? Ela é considerada uma doença de pele. E deve ser vista por vocês da estética de uma forma delicada, tá? Pois as pessoas que têm, né, podem estar realizando o tratamento estético. E o objetivo dos tratamentos de vocês vai ser para amenizar a sensação, melhorar a visualização da pele. Muitas vezes, fazer uma hidratação daquele local, né? Já vai fazer a pessoa muito feliz. Ela vai ver que a pele está voltando à coloração que era. Não tem as placas, né? De descamação. Vai melhorar o toque e a pele vai ficar mais bonita, tá? Então, vocês são muito importantes nesse processo, né? Muitas vezes, de autoaceitação. Às vezes, a pessoa viveu a vida inteira com aquilo. Ela nem sabe que tem um tratamento. Às vezes, o tratamento é simples. Não requer muito dinheiro, né? E ela consegue se livrar, muitas vezes, de ter essa aparência da pele que tanto incomoda as pessoas, né? Muitas vezes, não é nem ela, mas o que as pessoas dizem para ela. Ah, você tem caspa. Ah, você está com uma lesão, né? Então, é uma sensação muito boa quando alguém consegue ajudar nesse processo, tá? Alguns fatores, novamente, a genética, 30% das pessoas. Fatores ambientais. Então, menos contato com infecção. A gente volta naquela ideia da dermatite, né? Então, crianças e pessoas que não tiveram tantas infecções, né? Ficaram mais dentro de casa. Aquela história de brincar na rua, sabe, gente? Isso cria imunidade. Antigamente, né? A minha avó fala, nossa, antigamente ninguém tinha essas doenças. E realmente, né? Porque criava imunidade. Locais menos urbanizados. Tipos de população. Fatores emocionais muito relacionados. E algumas doenças, novamente, como o HIV, também podem ser fatores desencadentes da psoríase. A gente tem alguns tipos de psoríase que a gente vai ver agora. A psoríase vulgar. A psoríase eritoderma. A psoríase inversa, né? A psoríase gutata. E a psoríase com formação de pústulas. Começando com a psoríase em placas, né? Evolução crônica. Então, permanece durante a vida toda. Lesões papuloeritematosas e descamativas bem delimitadas. Então, temos um formato aqui, né? Localização. Cotovelo, joelho, couro cabeludo e tronco. Nesse caso aqui, gente, é na região da coxa, tá? Então, bem aí em cima da coxa. Aqui no couro cabeludo. A psoríase gutata, né? Normalmente em crianças e jovens, o que não é muito comum, tá? A psoríase se apresentar em crianças. Pápulas eritematosas e descamativas, muito pequenininhas, parecem gotinhas, geralmente encontradas no tronco. Por exemplo, se você olha uma lesão dessa, você nunca vai dizer que uma criança tem psoríase. Então, é muito difícil o diagnóstico. Então, começa a se tratar, muitas vezes o médico acha que é alguma doença infecciosa, sarampo, catapora, né? E aí, depois de tantos testes, tantos tratamentos, ele descobre que é a psoríase. A psoríase pustulosa, ou seja, tem pus, pústula, lesão eritematosa, descamativa e pustulosa generalizada, normalmente no corpo todo. Então, a presença desses pontinhos brancos é muito frequente na psoríase pustulosa. Psoríase ungueal, ou seja, nas unhas, né? Então, na superfície das unhas, olha o aspecto dessa unha, né? Parece até micose, mas não é, é a psoríase. E isso vai se comprovar como? Muitas vezes com testes laboratoriais, né? Vai retirar um pedaço aqui dessa unha, né? E realizar os testes para ver se tem fator de fungo vivendo ali, ver se tendo alguma colonização. Se não tem, o dermatologista tem que ligar, sim, para a psoríase e ligar a doença a isso. A artrite psoriática, né, psoríaca também, é uma inflamação articular, acomete as articulações, principalmente dos dedos das mãos, causando muita dor. Vejam nessa radiografia, olha a diferença entre uma mão, né, e a outra. Como que os dedos estão frágeis. A próxima, a psoríase palmo plantar, na palma da mão e na sola dos pés. Descamação e espessamento da pele que se torna ressecada e áspera. E, gente, na aula passada de dermatite, a gente também viu, né, que a gente tinha a desidrose, que também acometia as mãos e os pés. Então, cabe sempre ao dermatologista, né, investigar para ver qual das duas lesões que está acometendo aquele paciente. Entretanto, os tratamentos são muito semelhantes, tanto da psoríase quanto da dermatite, né, hidratação, a utilização de alguns anti-inflamatórios tópicos, né, anti-inflamatórios orais, caso a doença, né, continue. Então, a maioria dos tratamentos está relacionada a isso, né, as causas, a gente também vê que são causas muito semelhantes. Então, por exemplo, causas emocionais, causas ambientais, né, só muda o aspecto clínico e, muitas vezes, o resultado da doença. A psoríase, ela é mais descamativa do que a dermatite, né, então a gente tem aí essas duas diferenças entre uma e outra. Tratamento, né, o objetivo principal não é fazer a pessoa ficar livre da psoríase, a gente tem, sim, o objetivo de controlar a lesão, promover a melhora da qualidade de vida e o tratamento deve ser acessível ao cliente. Não adianta você pedir para ele comprar diversos cremes ou o médico pedir para ele comprar diversos medicamentos e ele não ter dinheiro para isso, porque ele precisa da continuidade, muitas vezes ele vai fazer aquele tratamento para o resto da vida dele, então tem que ser algo acessível. O tratamento tópico com a utilização de medicamentos deve ser apresentado pelo médico, tá, por meio de medicamentos aplicados no local para controle da lesão. Muitos desses medicamentos é necessário você ter um pedido médico para comprar, não é qualquer um que receita, ok? Agora vamos para os tratamentos estéticos que eu coloquei aqui. O primeiro deles pode ser feito uma esfoliação, né, a esfoliação vai ter o objetivo de remover aquelas células mortas, daquele excesso de pele queratinizada que foi produzida, né, então a esfoliação ela vai ter um papel muito importante. Fazer a esfoliação com uma esteticista, né, é diferente de você fazer a esfoliação em casa, você pode até fazer, mas vocês realizando esse procedimento vai criar um alívio maior, né, a pessoa vai sentir a pele dela sendo cuidada, sendo tratada. Logo em seguida, normalmente, você faz uma esfoliação e depois você hidrata a pele, tá, então, é sempre evitar o uso dos óleos, né, sempre aplicar cremes e hidratantes, então você vai ter uma linha específica para esse tipo de tratamento, tá, de pele. A gente também utiliza muito a alta frequência, que é esse aparelho que vocês vão aprender, né, vão utilizar muito também, que tem aspecto germicida e antisséptico e pode ajudar no processo de cicatrização. Por mais que a psoríase seja uma doença asséptica, né, a gente pode ter sim, muitas vezes, o local aberto, exposto, e você realizando a alta frequência, ela vai melhorar não só os aspectos de micro-organismos que estejam ali, mas também o aspecto inflamatório. Ácido salicílico, algas marinhas, a estimulação da hidratação da pele, uso de panthenol, então, alguns tratamentos aí que vão aliviar a região, tá. E aí, né, eu coloquei esses slides finais justamente para falar um pouquinho da diferença e da confusão que muitas pessoas fazem com a psoríase e com outras doenças de pele. Em relação ao aparecimento dessas doenças, a psoríase, ela aparece em qualquer época do ano, a pessoa, ela vive com a psoríase, mas é mais comum também na idade, então, entre 30 e 40 anos. Já outras doenças de pele, como as dermatofitoses, né, as dermatites, as dermatites também têm um aspecto mais com idade, 30 anos, só que elas são mais comuns, muitas vezes, em algumas épocas do ano, e também há outras doenças são em todas as idades, tá, principalmente as causadas por micro-organismos. A comparação entre a psoríase e a dermatite está relacionada com a forma das lesões. Então, a psoríase, o paciente começa a coçar a pele, né, e a região fica bem avermelhada. E as dermatites começam com lesões úmidas e formação, muitas vezes, de pequenas bolhas. E na fase tardia, podem ficar secas e as placas parecidas com lesões, tá. É muito parecido com a psoríase, a gente tem muita confusão entre um e outro. Então, é importante que o médico tenha um olhar clínico, tá. Era isso, gente, a nossa aulinha sobre psoríase. Estamos complementando aí a nossa parte de pele, né, de escamativa, então dermatite e psoríase. E as nossas próximas aulas serão sobre rosácea e sobre acne. Outros aspectos clínicos da nossa pele, tá bom? Obrigada, pessoal. Bons estudos. Obrigada, pessoal.